Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer Hoje vamos te contar a história de Tony Fraga, um dos grandes cantores que aqui o Brega Retro relembra esses grandes artistas. Bora lá? Bora conhecer a história dele? Vem comigo, compartilha esse vídeo, bora pra cima! Já implorei, eu já cansei de esperar Olá meus amigos, eu sou o DJ Daneri E hoje vamos relembrar a história de um dos maiores cantores e compositores da Jovem Guarda Estou falando nada mais, nada menos do que Tony Fraga Já vai logo deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Compartilha no grupo da família, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram Rapaz, faz tudo, faz tudo, bora, 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 bora Já implorei, eu já cansei de esperar Tony nasceu em 1948, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Aos dois anos, se mudou para a cidade de Farroupilha Ele iniciou a paixão pela música aos cinco anos Quando tinha sete anos, Tony começou os estudos musicais Tempos depois, se mudou para Antônio Prado, próximo de Farroupilha Além dos pais, Tony cresceu ao lado de quatro irmãos De família de classe média, o pai, o seu Fraga Um dos maiores repentistas das terras gaúchas, galera Ele tinha uma empresa de construções E todos estudaram nos melhores colégios O irmão dele, André Milo, é considerado um dos maiores guitarristas Tecladistas e cantores do Rio Grande do Sul E dos cinco irmãos, todos tentaram carreira no mundo da música Mas somente Tony e Milo seguiram em frente e se consagraram no ramo Eu tô te falando, rapaz Tô te falando, Tony Fraga Não te esquecerei, ô música pai d'égua No rádio, Tony curtia ouvir Tonico e Tinoco Dolores Duran, Pedro Raimundo, Ângela Maria, Nelson Gonçalves Entre tantos outros artistas já conhecidos no Brasil Tony conta que uma música que era a preferida A Noite de Meu Bem, de Dolores Duran Segundo ele, essa canção deu inspiração para ele seguir na carreira como cantor e compositor E se apaixonar pela jovem guarda Se você não sabe, Tony foi o primeiro cantor gaúcho a cantar e fazer sucesso na jovem guarda Ao lado do conjunto Os Brasas, Tony se apresentou ao lado de diversos cantores do movimento E como Roberto Carlos era conhecido como O Brasa, Tony foi apelidado de O Brasinha Gaúcho Como Tony teve formação musical em piano, acordeão e canto, ele pegava fácil qualquer música de todos os estilos E incentivado artisticamente pelo pai, foi levado para Porto Alegre Onde começou a cantar em programas de rádio e televisão Rapaz, mano, ele tinha 15 anos quando participou da Van Premiere, da TV Tupi Local Programa Clube do Guri, da TV Gaúcha Atualmente RBS TV Difusora, TV Guaíba Atualmente Record Rapaz, Tony define que a música foi algo que veio de nascença Ele conta que respira música E que é música em todos os sentidos Um fato importante na vida dele Foi a esposa de Tony Vejam só como as coisas são Ele conta que estava fazendo um show E a mulher dele, até então Uma completa desconhecida Foi levar a irmã para assistir uma apresentação Durante o show, eles se olharam E bateu aquele clima na hora Aí foi batata Amor à primeira vista Gente, eles ficaram 53 anos juntos Só que infelizmente, ele perdeu o grande amor da vida dele em 2021 Vamos falar agora dos sucessos dele Que é isso que a gente gosta de ouvir Não te esquecerei Foi o primeiro e o maior sucesso da carreira dele, galera Foi, com certeza Essa música no Baile da Saudade, todo mundo recorda Lá tem mais de 30 regravações por outros cantores Foi a primeira canção gravada e marcou o resto da trajetória musical de Tony Até hoje Inclusive, essa canção Ele sempre dedica ao grande amor da vida dele A esposa com quem teve 4 filhos 12 netos e 6 bisnetos Mas a gente destaca para vocês Outros sucessos como Foi Melhor Assim, Amor em Segredo Espero você, querida Se você voltar Seis horas da tarde Já te esqueci Entre outras canções que marcaram aquela velha lembrança De quem curte até hoje O som do nosso grande amigo Tony Fraga Deixa eu mandar um grande abraço para esse cara Porque um cara fora de sério Um cara humilde Compõe pra caramba É um grande artista Completo Meu grande amigo Tony Fraga Aquele abraço para você, meu irmão Aí no Rio Grande do Sul Depois que ele gravou o primeiro disco Ele se submeteu a uma prova de fogo Ele teve muitas dificuldades para lançar o LP Mas ele teve uma ideia Que mudou o rumo da vida dele Tony foi para São Paulo E se inscreveu em um programa de rádio chamado Se Você Gostar É Sucesso Os ouvintes ligavam e falavam se queria ou não Que a canção continuasse na programação Você lembra desse programa? Você viveu esse programa? Conta pra mim Ele conta que na época foi unânime Das cinco pessoas que telefonaram para a rádio Todas votaram pela permanência da música dele Nos programas Assim nascia Tony Fraga O brasinha gaúcho Tia Para entrar nesse ramo Tony batalhou muito Batalhou muito Um bocado Muito Homem bateu perna E passou um ano batendo de porta em porta Diversas gravadoras É Fran Dá uma força aí Quem tu és, mano? Eu sou Tony Fraga É, Gua Nunca ouvi falar de ti, meu irmão Ei, aqui não tem vez, não E lá ia o Tony para outra gravadora E aí, bicho? Eu sou o Tony Fraga Pô, tô querendo gravar um disco aí Tony Fraga Nunca ouvi falar de ti, meu irmão Sai daí Eu tô nem abaixo É, ninguém vai me dar uma oportunidade Caramba Poxa vida É, Gua Escuta só essa parada aí Até que num belo dia Ele foi recebido e convidado para fazer um teste O maestro da gravadora Chanteclair resolveu recebê-lo Ele começou a cantar Noite do meu bem No meio da música, o maestro mandou Para Para, Tony Pode parar Para, Tony Para Para, Tony Tony conta que ficou assustado Gelado Tremendo Mas aí veio a surpresa O cara gostou muito E logo contratou o Tony para gravar o primeiro sucesso O primeiro compacto Com seus sucessos Tá mamado aqui Daí, ele não parou mais E as portas se abriram completamente Ele participou de programas na TV Tupi TV Gazeta TV Record TV Excélsio TV Bandeirantes TV Cultura TV Paulista Que hoje é a TV Globo Além de capas de revistas de grande repercussão nacional Como a revista Intervalo A Contigo Capricho E é lógico que com tanto sucesso assim Ele não parava de tocar nas rádios E ficou durante muito tempo Nas paradas de sucesso Das principais rádios do Eixo Rio São Paulo Que acabou se espalhando por todo o Brasil E até por países vizinhos Aqui da América do Sul Não tô te falando É um grande artista, meu compadre Grande Tony Fraga Seus sucessos foram destaque também Em coletâneas lançadas ao lado de grandes nomes da época Como nos discos O passado é uma parada E sempre Sucesso Só pra você ter uma ideia As canções dele entraram nessas coletâneas Ao lado de músicas de Valdique Soriano Carlos César Miltinho Rodrigues José Augusto Ademar Silva Jamelão Lindomar Castilho Rosimeire Cláudia Barroso Adilson Ramos Sérgio Murilo Reginaldo Rossi Demetrios Newton César Os Vips Os Brasas Entre muitos outros Esses artistas viajavam em caravanas pelo Brasil E Tony também teve a satisfação de dividir palco com vários desses cantores Tony conta que tem mais de 50 músicas gravadas Ele fala que rolava uma situação muito complicada nessa época Quem tinha dinheiro pagava pra tocar as músicas É, meu culpado até hoje é assim Mas ele diz que não fez isso E ainda detona apresentadores que teriam enriquecido as custas de artistas Mas enfim, isso é outra história Atualmente ele tem estúdio de gravação Atua em criações de dingos promocionais, políticos, produz discos E também atua como Tony e seus teclados Com shows de jovem guarda e shows beneficentes Para ajudar aqueles que mais precisam Olha só, coração bom Após gravar diversos discos nas décadas de 70, 80 e 90 Nos anos 2000, gravou um CD e resolveu parar Escolheu ser feliz e viver ao lado da família Na cidade de dois irmãos, no Rio Grande do Sul No condomínio de sítio de propriedade da família E assim Tony Fraga vai tocando a vida Grande artista Mais uma história vai chegando ao seu final Tony Aquele abraço pra você, meu irmão Você merece Você é um grande artista, batalhador Cara que eu tenho imenso carinho Você sabe disso Gente, Tony Fraga Grande artista que fez muito sucesso na jovem guarda Aqui ele Tá, no nosso telão Eu tenho orgulho de ter amizade com esse cara aí Muito humilde É um cara que tem um talento gigantesco Gente, ele compõe uma música muito bem Você que precisa de composições É só entrar em contato com o Tony Ele pode ajudar você Tô falando Tô falando, rapaz O Tony é É um cara Artista completo Tira o chapéu pra ele Muito criativo Compõe muito bem Músicas de amor Você sabe que música boa Nunca sai de moda no Brega Retro Até o próximo vídeo Eu sou o DJ Daneri A voz Das músicas românticas A voz do Brega no Brasil É Pode me chamar do jeito que for Eu sou um apaixonado por essas músicas do passado Até o próximo vídeo Valeu